Minha amiga, olha que mesa linda que a gente tem arrumado trabalhos, a maioria deles feitos com cabaça, que é a primeira técnica de artesanato desta tarde. Essas bonecas são lindas. A artesã Messa Maria usa a cabaça em cima, ela define o corpinho dos personagens com massa de biscuit. Muito legal a ideia, lindo demais para enfeitar, para decorar. Tem aqui também o vaso com a cabaça. E aí a gente sempre gosta de mostrar as peças das artesãs, para prestigiar o trabalho de todas elas e incentivar você de casa. Porque muitas vezes essas peças servem de inspiração para você fazer muita arte, aproveitar as ideias dos artesãos que participam do programa e fazer coisinha aí na sua casa. Tudo de bom! E a gente já começa essa sexta-feira especial de arte e artesanato com a primeira dica Messa Maria Cabaça, um vaso lindo. Tudo bem Messa? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez, estava com saudades. Ah, está com saudades. Da última vez a Messa abriu o cantinho dela, as portas da sua casa para receber nossa equipe, eu agradeço, viu Messa? Ah, obrigada a vocês, né, de prestigiar meu ateliê lá em Mariporã, fiquei muito contente. E hoje a Messa volta aqui ao nosso cantinho da arte para ensinar esse vaso lindo de cabaça. Ele tem uma técnica que é o craquelê com cola. Embora hoje tenha vários produtos que se faz o craquelê, produtos excelentes, mas é uma técnica para você fazer em casa sem nenhum produto específico de craquelê. Você vai usar cola e tinta e buchinha de casa mesmo. Muito legal, vaso provençal de cabaça. Primeira etapa do nosso artesanato. Hoje, Tati, eu trouxe até no próprio passo a passo uma outra sugestão. Ele é um vaso e também se transforma num bule. Eu peguei umas tiras de EVA e formei um bulezinho. Então é o vaso perfeito. Esse material? É EVA. EVA? EVA. Que você faz também o biquinho. O biquinho, isso. E aí pintei por cima. Legal. E aqui embaixo, ó, é uma argola de cortina. Olha, reciclou. Isso, aí ele para certinho de pé. Então o que a pessoa faz? Ela pega uma cabaça com o que tem o pescoço, vai cortar em cima ou com uma serra tico-tico ou com um arco de serra. Até com um estilete mais forte. Ela arranca a tampa, vai limpar por dentro. Eu tirei toda a semente e aí pintei a borda de dentro. A tinta que você usa. Então, aí a primeira demão, eu dou uma demão de primer. A base de água, porque a cabaça é uma superfície muito lisa, ela não adere. Ela adere a tinta, mas depois se você a raspar com a unha, ela sai. Então é bom o primer. E depois eu dei umas quatro demãos de tinta mineral. Legal. Um primer e tinta mineral. Isso, ficou bem branquinho, porque precisa quatro ou cinco demãos com rolinho. Não com pincel. Você vai com rolinho, você economiza o passo a passo, porque vai mais depressa. E mesmo com rolinho, de quatro a cinco demãos, Márcia. Isso, porque a cabaça é escura e o branco é difícil de dar cobertura. Então precisa de várias demãos. Aí o que nós vamos fazer? Eu peguei a tinta azul marinho. É azul marinho mesmo. Tinta acrílica. Tinta acrílica. Tinta acrílica. Tinta acrílica. Vou hidratar o meu pincel. E eu quero fazer um craquelê provençal, imitando o azul, nas bordas e aqui na parte de baixo. Eu não vou pintar em tudo. Então eu vou passar na parte de cima e vou, quer ver, eu vou tentar acabando em nada, assim, esfumaçando. Eu vou, não vou deixar, assim, fazer muita divisão, tá? Uma risca ali, né? Onde acaba o pincel. Toque no bico. E aí eu vou dar umas duas demãos aqui nesse azul, tá? Em relação ao tempo de secagem dos produtos que você usou, o Prime, mesmo a tinta acrílica, quanto tempo na cabaça? Ela seca rápido. Muda ou não? Na cabaça também é rapidinho. Seca bem rapidinho. E você acelera com o soprador térmico, com o secador, aí é bem rapidinho, ó. Então o importante, vocês estão vendo, é se a cabaça em meio deixar esfumaçadinho aqui, assim, ó. E aí dá umas duas demãos, pra ficar mais, mais azulzinho, tá? Que tá com uma certa transparência. Então, espero secar e aí dou mais uma demão. Isso. E eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, tá? Aí eu já tenho outro passo adiantado. Só pra mostrar. E aqui, ó, eu vou fazendo assim. Não vou chegar no meio do vaso, tá? Faz na base. Aí eu depois eu seco, dou mais uma demão. Embaixo e em cima na boca da cabaça, né? Isso, ó. Vou deixando ele assim esfumaçadinho aqui, tá? Seca e dou mais uma demão. Aí eu tenho um passo aqui. É que eu seguro aqui, pra gente, né? Ó, eu simulei numa madeira, que fica melhor pra demonstrar uma superfície plana. Então aqui, tem a parte de cima do vaso, azul, esfumaçado, e a parte de baixo do vaso, azul, esfumaçado. Legal. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma bucha, ela tá previamente úmida, tá? Eu tenho cola para madeira, aquela cola de rótulo azul. Ela é bem forte. Eu vou com a bucha, eu vou tirar o excesso, vou bater na cola, vou tirar o excesso, e vou bater em toda a parte azul. Mas não é aquela cola extra de artesanato tradicional? É essa mesma cola? Cola extra de rótulo azul. Ah, tá. É a cola usada na maioria, né, das técnicas. É a cola branca extra. Isso, Dior. Aí você vem, ó, deixa bem miudinho. Você misturou alguma coisa na cola ou não, Mércia? Não, não misturou nada. Só a cola. E eu não quero o excesso de cola, tá? E vou fazendo assim. E aí eu faço em toda a superfície, azul, e entro um pouquinho aqui onde eu deixei esfumaçado, tá? E agora com uma outra buchinha, também umedecida, na cor mineral, que é essa cor de base, eu vou bater na tinta, vou tirar o excesso e vou vir, ó, batendo em cima da cola. Ó, a hora que a gente secar com o secador, essa cola de baixo vai craquelar. Você tá preenchendo quase que todo o espaço, você não deixa áreas, né, com o azul. Não, não deixa fresta. Tá cobrindo tudo. Tá cobrindo tudo. Primeiro, então, a cola branca extra e depois também com a esponjinha úmida, você usa a mesma tinta, base, que você deu as demãos na cabaça. Isso, na cor mineral. Na cor mineral. Você pode usar também o Saara misturado com um pouquinho de branco, dá esse tom. E a tinta acrílica, né, Mestre? A tinta acrílica, isso. Agora eu vou ligar o soprador térmico. Olha. Você vai ver que já vai começar a craquelar. Conforme eu vou secando, vai formando o craquelê. E quanto menos cola, mais miudinho vai ficar. E tá. Viu? Aí. Então aqui, quanto menos cola... Mais miudinho o craquelê vai ficar. Legal. E aí a gente faz essa etapa em cima e embaixo... Isso. ...do nosso vaso de cabaça. No caso aqui, gente, então a gente tá fazendo uma plaquinha de MDF, que é a mesma técnica, mas, ó, você vai fazer isso aqui na ponta, na abertura da cabaça e aqui. Isso mesmo. Aí ele vai ficar, ó, ele vai secando, né, e vai ficar assim. Olha esse. Tá? A parte de cima e embaixo. Aí no meio nós fazemos um desenho. Eu usei um estêncil, tá? E eu risquei o estêncil com lápis. Olha. E aí com a mesma tinta azul, só que com o pincel redondo, eu vou aguar essa tinta e vou fazer um aquareladinho. Eu ponho um pouquinho de água na tinta. Olha. E aí eu vou fazer aqui um aquareladinho. Vou tirar o excesso. E vou pintar toda a florzinha. Eu pinto toda a florzinha e daí eu faço contorno com o lápis zero. Ou com... Faço contorno com o pincel número zero. E aí vai ficar aí como tá no vazinho. E o contorno com a tinta que você usa? Com a mesma tinta. Ah, mas aí sem diluir na água. Sem diluir na água. Aqui, olha lá, Serginho. Quando seca ele fica bem suave, né? É, olha aqui. Aí a gente faz o contorno. Aí você pode inventar o desenho que você quiser. Eu usei a mesma cor, azul marinho, acrílico. E é pra... Tá combinando com o craquelê. Né? Nessa peça pronta você não colocou aquela argola, né? Da cutinha. Não, nessa não, porque ela ficava em pé direitinho. Essa ela para, né? Dependendo da cabaça, gente, se ela não parar a sua cabaça, usa essa dica da meça. Coloca a argola. Aí, pra finalizar, o que que eu fiz? Olha, vamos pegar esse vaso mesmo? Esse daqui? É. O que que eu preciso? De um botão de madeira que é colado um tecido por cima. E cordão encerado. Aí eu fiz um colarzinho pra colocar aqui na cabaça, ó. É só amarrado, dado um nozinho atrás. Ficou bem legal, né, Messa? Como já tá essa daqui, tá? E pra finalizar também, no centro eu coloquei uma pedrinha de bijuteria, de topázio. Você usou qual cola? Cola instantânea. Aqui no caso da pedrinha? É, no caso da pedrinha, pra que não acontecesse dela andar, escorregar. Tá? E aí tá finalizado. Você pode passar um verniz acrílico, fosco. É isso que eu ia perguntar. Depois que ela tiver toda pintada, todo o trabalho feito, você pode estar utilizando verniz acrílico fosco. Antes de colar minha pedrinha? Antes de colar a pedrinha, é isso. Ou se já tiver colado a pedrinha, só não passa em cima da pedra. Mas como ele é fosco, ele não vai também tirar o brilho da pedra, não. E aí você enfeita com as florzinhas, que nem essa de lavanda, e já tá legal. Só é aconselhável, assim, não é aconselhável colocar água dentro. Se quiser colocar uma flor natural, então coloca um vazinho de vidro, espécie de um solitário, pra colocar água. Tem aquele vazinho bem fininho, né? Isso, pra colocar água dentro do vidro. Porque a cabaça, ela absorve a umidade, e aí a pintura vai dar bolha, com o tempo ela vai descascar. Então o ideal é usar a flor artificial, ou então, eu até vi uma ali, mas eu vou convidar você pra vir nessa nossa mesa. Ela para, aí. Tem alguns trabalhos da mesa, a gente até mostrou pra você de casa, e aqui eu vi... Ó ele aqui, gente. Isso mesmo. Ele não tá. Ó, dá pra tirar pra mostrar. Então, se você tem a intenção de você usar, aqui, tá vendo? Você pode procurar aí um modelo, que você consiga colocar, e aí você usa mesmo como vaso com a flor natural. Ficou lindo também esse modelo. Esse é feito com carimbos. As bonecas lindas. Fica tão bonita na decoração, né, Messia? Fica bem bacana. E aqui você uniu a técnica arte em cabaça com biscuit. Biscuit e pintura acrílica. Lindo demais. E uma outra sugestão também, cabaça, é essa peça aqui. Você que gosta do trabalho em cabaça. Isso, pra colocar vela. Aí uma dica, assim, a cabaça, ela, depois de seca, ela é como uma madeira, ela queima, né, inflamável. Então, quando colocar uma vela dentro, coloque dentro de um pratinho, de um recipiente de vidro, porque senão a cabaça queima junto, né? Perfeito. Então, todos os cuidados que você deve tomar, você que gosta de fazer arte com cabaça, Messia, muito obrigada pela presença, pelo carinho, pelo respeito ao nosso trabalho e parabéns pelo seu trabalho, viu? Ah, obrigada. A gente se vê em breve. Obrigada.